Renato Manfredini Jr. ou Renato Russo. Ele nasceu em Brasília, uma cidade jovem e cheia de contrastes. Aos 15 anos, ele enfrentou uma experiência dolorosa e transformadora. Uma doença óssea o deixou imobilizado por meses. Mas em vez de se render ao desânimo, Renato Russo se voltou para os livros e para a música, que logo se tornariam seu universo. Renato Russo, aquele adolescente inquieto encontrou na arte uma forma de expressão, algo que preencheria o vazio deixado pela doença e pela solidão que sentia. Essa imersão foi apenas o começo de uma transformação. Mas será que Renato Russo já imaginava o impacto que ele causaria no futuro? Talvez não. Mas naqueles anos, ele começou a formar ideias e compor letras que traduziam a inquietação da juventude da época. Mais tarde, ao formar a sua primeira banda, Renato Russo encontrou no punk rock uma linguagem para expressar suas ideias. Foi assim que ele começou a cantar para o mundo os questionamentos e as aflições de uma geração que não se sentia ouvida. Após o fim de sua primeira banda, Renato Russo formou a Legião Urbana, que logo se tornaria um símbolo de toda uma juventude. O álbum de estreia trouxe sucessos como Será e Geração Coca-Cola, canções que não só questionavam o sistema, mas também exploravam as condições da sociedade. Renato Russo sabia, como poucos, refletir as questões sociais e as angústias pessoais. Ele tinha coragem para dizer o que muitos temiam admitir. Em uma de suas entrevistas, ele disse Nos anos 80 e 90, Renato Russo e a Legião Urbana lançaram álbuns que marcaram o Brasil. Canções como Pais e Filhos abordavam temas delicados, enquanto índios falavam sobre a busca por justiça e dignidade. Renato Russo conseguia tocar nas feridas, mas sempre de forma poética e honesta. Ele se envolvia profundamente com o que cantava, e isso era muito claro. Para Renato Russo, suas músicas eram quase como confissões. Em Pais e Filhos, por exemplo, ele falava e cantava sobre a incompreensão e os conflitos entre gerações. Renato usava sua própria dor e experiências para dar voz àqueles que se sentiam sozinhos, incompreendidos. É como se ele fosse um amigo próximo, alguém que entende o que você sente, mas muitas vezes não consegue expressar. Por trás das canções, Renato Russo também enfrentava suas próprias batalhas. Ele viveu episódios de depressão e lutou contra o vício em álcool. Para ele, a música era um refúgio, mas também um espelho de suas dores. Em muitas de suas letras, Renato deixava transparecer seu lado mais vulnerável, algo que o tornava ainda mais humano aos olhos do público. Ao compartilhar suas aflições e insatisfações, ele encontrava uma espécie de cura e oferecia aos fãs uma forma de lidar com seus próprios desafios. É essa sinceridade emocional que faz com que Renato Russo seja lembrado com tamanha intensidade. Ele não cantava apenas para o público. Ele parecia compartilhar a dor, as dúvidas e os sonhos de cada pessoa que o ouvia, como se sua voz fosse a voz de cada um. Renato Russo faleceu em 1996. Suas músicas ainda são trilha sonora de momentos pessoais de muita gente. Ele deixou uma história como artista que vai além da arte. Renato dizia que não estava apenas fazendo música, mas tentando abrir os olhos das pessoas para o que estava acontecendo ao redor. Ele conseguiu. E você, tem alguma história com as músicas do Renato Russo? Deixe nos comentários qual canção dele mais marcou sua vida e onde você estava quando ouviu pela primeira vez as músicas do Renato. Quero ler e reagir ao seu comentário. Comenta lá. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para continuarmos explorando as histórias dos grandes nomes da música. Obrigado e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto